E olha, nós mostramos aqui no Balanço Geral o caso de uma mulher de 36 anos que foi enterrada viva. Isso foi na cidade de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. Só que nós temos novidade nesse caso. Isso porque a Polícia Civil concluiu a investigação e três suspeitos foram indiciados por associação criminosa. Tentativa de homicídio com qualificadoras. Gente, agora vai olhando. O cara que vai puxar essa cadeia é o Michel Miac. Só pra você entender, e o pessoal de casa também, vai ficar bastante tempo na cadeia. Porque muita gente não sabe, mas as qualificadoras é o que puxam mais a condenação do preso dentro do presídio. Olha as qualificadoras. Motivo torpe, meio cruel, sem possibilidade de defesa, razão de gênero, além do crime de constrangimento e violação de sepultura. Se cada uma dessas qualificadoras dá 10 anos, os caras vão ficar, além do crime de tentativa de homicídio, mais 60 anos na cadeia. Por seis qualificadoras. Então, a notícia ganhou repercussão em todo o Brasil. Foi no dia 28 de março deste ano. Na manhã daquele dia, funcionários do cemitério municipal da cidade estranharam. Porque viram marcas de sangue ali numa área do cemitério, que é essa área de baixo, próximo à área das gavetas mortuárias. Só que lá está interditado. E viram marcas de sangue e ficaram, né? Quando se aproximaram, eles notaram que um dos jazigos havia sido fechado recentemente. Mas não por eles. A polícia foi chamada e, quando os militares chegaram, conseguiram escutar pedidos de socorro que vinham de dentro do túmulo. Os coveiros, então, abriram o jazigo e encontraram a mulher bastante ferida, machucada, ofegante. Mas ela estava viva. Vamos ver mais detalhes na reportagem do Maicon Adão. Balança aí. A polícia civil concluiu a investigação sobre uma mulher de 36 anos que foi enterrada viva em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. Três suspeitos foram indiciados por associação criminosa tentativa de homicídio com qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, sem possibilidade de defesa e por razão de gênero, além do crime de constrangimento e de violação de sepultura. Durante as investigações, foram apurados outros fatos criminosos praticados pelos suspeitos, sendo enviados para o Poder Judiciário outros dois procedimentos com indiciamento dos investigados por tortura. No dia 28 de março deste ano, a polícia civil recebeu a informação de que uma mulher havia sido resgatada viva de dentro de uma gaveta funerária do cemitério local. De acordo com a polícia civil, a vítima ficou enterrada na gaveta funerária por cerca de nove horas, quando foi socorrida após gritar por ajuda. Na manhã daquele dia, funcionários do cemitério municipal da cidade estranharam ao ver marcas de sangue em uma das áreas de gavetas mortuárias interditadas. Quando se aproximaram, eles notaram que um dos jazigos havia sido fechado recentemente, mas não por eles. A polícia foi chamada e, quando os militares chegaram, conseguiram escutar pedidos de socorro vindos de dentro do túmulo. Os coveiros então abriram o jazigo e encontraram a mulher bastante ferida e ofegante, mas ainda viva. Após ser socorrida e levada para o hospital, a mulher disse para os policiais que estava em casa com o companheiro, quando dois homens invadiram a residência e começaram a agredir os dois. O companheiro dela, que também estaria na casa, desapareceu depois do crime. Ele também é investigado, mas não tivemos um retorno da Polícia Civil de como está a situação dele. Durante a investigação, a Polícia Civil pediu a prisão temporária de três suspeitos, além de mandados de busca e apreensão, com a finalidade de levantar outras provas e a localização dos investigados. A Polícia Civil informou que, no dia 1º de abril, dois suspeitos de 20 e 22 anos foram presos quando tentavam fugir para o estado do Rio de Janeiro. O último envolvido, de 22 anos, foi preso em 20 de abril. Ele se entregou voluntariamente na delegacia de Visconde do Rio Branco. As investigações apontaram que os três suspeitos estavam associados com o tráfico e constrangeram a vítima a guardar armas e drogas, as quais teriam sido roubadas por terceiros, que não foram identificados até o momento. Segundo a Polícia Civil, por causa do roubo do material ilícito, os investigados agrediram com extrema violência a vítima por cerca de duas horas, colocando ela desacordada em uma gaveta funerária, que o foi fechada com tijolos e cimento. Olha quanta crueldade, hein? Motivo torpe mesmo, assim, crueldade. Que maldade, né? Fazer isso com uma pessoa. E olha que essa pessoa foi agredida. Me fizeram uma pergunta, o Miak, me fizeram uma pergunta do seguinte, mas se puseram cimento ali, depois que ela está lá dentro, por que ela não meteu o pé ali como estava fresquinho, que tirasse, conseguia tirar? Mas realmente não consegue. Pode perguntar para algum pedreiro aí, pessoal que mexe com obra, após, quando a pessoa põe ali o tijolo, o cimento, encaixa direitinho, e ela foi, segundo o que me consta aqui, essa moça, ela foi enfiada muito lá para dentro, ele é um pouco fundo, porque ela é para caber um caixão, né? E ela estava muito machucada, sem condições de se rastejar, de chegar mais próximo, né? Mesmo assim, graças a Deus, ela conseguia, ela conseguia, graças a Deus, a pedir socorro, a gritar, né? Porque se ela tivesse desmaiada, ela ia ficar ali até perder todo o ar, todo o oxigênio que tinha ali dentro, ela estava ofegante por conta disso, e graças a Deus, né? Pessoas que trabalhavam no cemitério, e desconfiaram, porque tinha marcas de sangue. Porque, para se ter uma ideia, essa parte do cemitério aí, em Visconde do Rio Branco, é uma parte do cemitério que é interditado ali, ali está desativado, né? Então, não se sepultavam mais pessoas ali. Daí, a desconfiança dos funcionários do cemitério, ao ver que tinham marcas de sangue por ali, falaram, opa! Aí eles falaram assim, nós somos os coveiros. Olharam isso do lado e falaram assim, mas quem é que fez esse... Quem é que fechou isso aqui? Quem é que pegou o tijolo, o cimento, veio aqui e fechou isso aqui? Quem enterrou alguém aqui? Escutou gente gritando, e aí deu certo para poder salvar essa moça. E o bom trabalho da Polícia Civil em fechar esse inquérito aí, viu?